Música Nesse canal, bem do lado do pescoço E vem cantando em nós, em destacar o lugar Passou domínio, mas tão prestes a ser feito Em destaque, os bebês, os que vivimos para nós No contrapassou-te, quero o ar-massou-te Nas tempos, mãe, nas gotas do meu então Quem não sabe, na tê, tomara-me, querê A máscara, máscara, em meu coração Chega o saldinho, mas tem jeito, meu filho Já sabem que eu não sou rico, mas nós tudo é trabalhado Por isso mesmo, nunca lembra o dinheiro E elas conhecem o cheiro, por a máscara sem casar O contrapassou-te, meu irmão, passou-te Que as tempos, mãe, nas gotas do meu então Quem não sabe, na tê, tomara-me, querê Passa a máscara, cima em meu coração O contrapassou-te, meu irmão, passou-te Já tem na venceda, o nosso cantoreto Liga pros cabrito, uma envenada crente Mas já de cruzado também Pode ser que eu não tenho, é o chá para não bonito Agora é esse aqui, eu vou dar caminho Primeiro, meu irmão, meu irmão O contrapassou-te, meu irmão O contrapassou-te, meu irmão, passou-te O contrapassou-te Na minha primeira mista me olhei no quanto comi Acabava numa cela, num feitiço marcador Comida do meu sábado, ontem foi me recebido Quando o jantar nunca me levou, mas tá muito bonito Algum foi lá, consegui me oferecer o pastel Também tinha plantado, né, café perdido o frito Aquele exemplo tinha de tudo pra agulizar, tem graxado igual Não tinha esse negócio de X, cabe nem cortar todo, meu parceiro Era no bolo frito Foi com que avalentado e logo entrou no assunto Casar e viver junto, estaria disposto A trinta errada que seria levando a presidão Tá fazendo alguma vez, eu preciso negoço E foi se encontrando a chivar cada parceiro Com crédito que não queria nada Aquele dia que ia puro Vou tomar fazer o melhor e já tentando o que fazer Se associou na associação e entrou no caminho de cara Vou colocar uma briga, a viola pra da banda E o índio cruzou na porta de uma brancheira E o índio cruzou na porta de uma brancheira E o índio cruzou na porta de uma brancheira Música Uma vez eu troco e vou embora E vou embora pra fronteira Mas se eu entender lá comigo Essa lenta é dançadeira Talvez você saia que eu vou embora E vou embora pra fronteira Entrando dentro da sua Tomar o vinho comigo no caravão É, puti, puti Fazendo a tchuca E aí A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Terminou por causa do meu irmão É o rei de um bagunceiro, rei do pé todo fogão Eu peguei minha corpona, me amei do associação Mas um cara, dois vencer, deixou doar de lancer Música Olhando a presse de margarim Neste jardim que eu desprendi Conte o jeitinho que eu adoro Encapulada você olha pra mim Olhando a presse de margarim Neste jardim que eu desprendi Conte o jeitinho que eu adoro Encapulada você olha pra mim Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Com o jeitinho de menininha Com a joinha do coração Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Com o jeitinho de menininha Com a joinha do coração Com o jeitinho de menininha Pergunte o margarim Quero saber Se vai comigo Se vai comigo Se vai comigo Com o jeitinho de menininha Com o jeitinho de menininha Eu preciso de você Quebra, 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 quebra Eu sei que né A CIDADE NO BRASIL